Felipe Drogovic mais um ano como reserva na Aston Martin e Alonso fica bravo com os rumores promete consequências vamos falar sobre isso agora Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci as duas principais notícias do dia são Felipe Drogovic renova por mais um ano com a Aston Martin a outra a gente vai falar daqui a pouco do Alonso essa do Drogovic talvez tenha pego o pessoal de uma forma um pouco não legal vamos assim dizer porque existia uma certa expectativa no público brasileiro do Drogovic conseguir a vaga da Williams do Logan Sargent e com esse anúncio fica óbvio que as negociações então melaram se é que estavam realmente acontecendo com mais um ano para ser piloto reserva as chances do Drogovic na Fórmula 1 vão ficando cada vez menores nós sabemos que o grid é muito compacto são apenas 10 equipes a longevidade dos pilotos na categoria tem sido maior porque eles entram mais novos e aposentam ali um pouco mais velhos se antes os caras estavam saindo com 30 30 e pouco agora você tá vendo aí que que principalmente os pilotos campeões estão tendo uma vida útil um pouco maior então o grid fica fechado por muito mais tempo do que nós tínhamos antigamente outro detalhe importante é que pilotos na base chegam com credenciais mais chamativas do que o Drogovic tem hoje não que o Drogovic não seja bem visto já expliquei isso várias vezes aqui no canal mas existem pilotos que chegam com status muitas vezes de prodígios de grandes promessas e fatalmente conseguem vagas ou tem mais chances de terem aí uma vaga ou outra e claro falar das decisões de carreira do Drogovic agora que as coisas já estão acertadas parece muito fácil nós não sabemos necessariamente se quando ele saiu da F2 ou quando ele estava na F2 que ele ganhou o título se tinha alguma proposta um pouco mais interessante de alguma equipe menor mas é claro que as portas estão fechando para nós brasileiros é triste mas também não dá para dizer que é algo surpreendente já venho falando para vocês há um bom tempo que o mais provável é que o Drogovic não consiga um assento na Fórmula 1 ele deve conseguir alguma coisa em outras categorias seria muito legal se ele conseguisse se manter ainda nos holofotes dos grandes palcos um é que da vida uma índia alguma coisa assim e nós temos o exemplo aqui do Brasil mesmo do Pietro Fittipaldi que passou aí muitos anos como piloto da Haas ainda parece que vai passar o ano que vem eu vi alguma coisa dele falando que quer continuar e tudo mais só que não teve uma chance efetivamente na a Fórmula 1 chegou a fazer uma corrida substituindo o Grosjean mas não teve uma chance efetivamente como titular para mostrar durante um ano serviço então a não ser que o piloto venha com uma credencial muito fora de série como foi o caso do Piastre que passou ali um tempinho também como reserva mas ele tinha credencial do prodígio do cara fora de série do talento geracional a não ser que o cara chegue com esse rótulo dificilmente vai conseguir alguma coisa o cenário por exemplo para o Bortoleto acaba sendo um pouco mais animador porque ele ainda não vai para a Fórmula 1 ainda vai ter a sua estadia na Fórmula 2 e quando ele tiver saindo da Fórmula 2 daqui um dois anos a Fórmula 1 vai estar com o grid muito em aberto com vários contratos em aberto com várias vagas em aberto ainda das equipes então o cenário para o Bortoleto acaba sendo mais interessante por conta do timing e isso querendo ou não conta bastante é claro que a adição de mais uma equipe como talvez aconteça com Andretti dá uma ajudada para você ter mais pilotos no grid ali e tal ainda assim não é o cenário ideal deveria ter muito mais equipes e esses pilotos jovens são os que mais sofrem por conta do time nós tivemos muitos jovens entrando na Fórmula 1 nos últimos anos nós temos uma geração que é recente que veio ali de 2019 2018 2020 com meninos com Russell Norris Leclerc Ocon essa galera chegando aí Gasly e tal pessoal que chegou recentemente então a safra de renovação já veio agora essa entre safra é muito difícil de ter porque as portas vão se fechando eu não sei se deu para entender muito bem a minha linha de raciocínio espero que tenha me expressado bem mas é isso quero saber a sua opinião sobre essa questão do Drogovic aí nos comentários agora vamos falar sobre Fernando Alonso Pois é Alonso foi perguntado sobre os tais rumores que estão acontecendo de aposentadoria de ida para Red Bull disso daquilo e ele respondeu o seguinte não tenho nada a dizer são só rumores rumores normais do paddock são só pessoas que querem ganhar seguidores todos os rumores vieram de pessoas que não estão nessa sala no caso da entrevista de repórteres credenciados são só os que querem se divertir e não acho divertido quando brincam com essas coisas vou me certificar de que haverá consequências ou seja o Alonso se mostrou muito incomodado para um rumor que de acordo com ele não tem fundamento e isso não é o comum do Alonso ele mesmo fala que são rumores normais do paddock desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1 de que ela tem um peso mundial na mídia os rumores acontecem a todo instante e como já citei para vocês aqui várias vezes tem rumores que a gente acha que é absurdo e acabam acontecendo outros parecem prováveis e não acontecem e esse do Alonso é aquele absurdo que realmente parece que não vai acontecer só que esse incômodo dele é muito estranho nós sabemos que o Briatore teve uma conversa com o Horner no Catar nós sabemos que o Helmut Marco já falou que o único piloto que ele colocaria no carro lá da Red Bull para brigar com o Verstappen seria o Alonso nós sabemos dessas coisas sabemos que a Aston Martin não tá bem etc mas essa preocupação do Alonso essa irritação do Alonso com os tais rumores é estranha e detalhe o rumor em si dele ir para Red Bull realmente eu nem sei dizer de onde surgiu para ser muito sincero eu não sei qual foi a pessoa que espalhou mas o Albert Fabrega que é um jornalista credenciado espanhol foi o que vamos dizer assim botou lenha na fogueira então o Alonso não está falando do Albert Fabrega porque o Fabrega é credenciado e é espanhol é um cara que acompanha a carreira do Alonso então tá um pouco estranho esse incômodo do Alonso o Thiago Mendonça da Band fala sobre isso também alguma coisa tem aí alguma coisa que não era para ter vazado alguma coisa que não era para ter rolado saiu e o Alonso não gostou porque para ele tá bravo assim não é comum não é como se tivessem feito alguma coisa contra a honra dele ou algo assim eu até brinquei no Twitter que quando saíram aqueles rumores dele com a Taylor Swift e tal que a gente mal comentou aqui no canal porque não é esse o intuito do canal o canal é falar de Fórmula 1 mas nem com isso ele ficou bravo pelo contrário ele ficou fazendo piada brincando deixando ali o pessoal naquela dúvida se ele tava namorando a menina ou não enfim o Alonso tá com uma reação um pouco estranha só que não para por aí não tá o Real Multimar comentou esses rumores e ele falou o seguinte quanto aos rumores sobre Alonso posso imaginar que o próprio Alonso espalhou não seria a primeira vez que ele usou a sua a mídia doméstica espanhola no caso para criar um clima ou seja o Real Multimarco deu uma declaração também bem polêmica dando a entender que pode ser que o Alonso mesmo tenha criado essa situação já que o Alonso é famoso por criar climas ruins nas equipes em que ele passou às vezes dando informações para jornalistas vazando isso ou aquilo no paddock para ficar contra fulano não sei o que então o Alonso tem esse histórico tem essa fama e o Real Multimarco diz que não duvida qual é a verdade nós só vamos saber daqui um tempo isso se ficarmos sabendo quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada e entrar na instant game para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível um grande abraço valeu e falou e aí e aí e aí e aí